Música Bom dia povo feliz Amanheceu mais um dia aqui em Nova Guarita, no Mato Grosso Dá um pulinho O que você trouxe para nós? Olha a fumaça Além do que você fez agora lá no mangueiro? Tirou leite Tirou leite da vaca, que chique Estou concentrada, olha lá o que eu estou vendo Música 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 É caranguejo ou é o bom estilo? Escorpião diferente As garras são de caranguejo Olha, e ele está mexendo Morde O Dálcio usa depois para abertura Música E hoje nós estamos saindo para onde Dálcio? Hoje é que o Rio vai ser muito nervoso hoje, tudo nervoso Vamos pescar Música Música E a ideia é ir até onde? Música 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 Trinta Trinta Até o Telespires? Sim É, segundo a mãe que está indo junto Hoje estamos levando a mãe pescar também Minha mãe Minha mãe, Dona Gentrudes Cúfio Berengula Diz que vai dar uma pescada Então, segundo ela, são 30 quilômetros de estrada de terra Até a balsa do Rio Telespires A ideia é chegar até lá e encontrar algum lugar por lá Para a gente dar uma acampada Vamos ver como vai ser Música Minha mãe Minha mãe Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Essa imagem do rio na cheia é muito bonita Um volume bem grande de água Aqui é uma ponte de madeira E aqui é uma rodovia que liga Nova Guarita A alta floresta no Mato Grosso E vem o jaguti passando a ponte de madeira E aí 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 E aqui essa estrada passa já na área de floresta amazônica Essa região norte do estado do Mato Grosso já é floresta amazônica Nós já estamos bem próximos ao rio TELESPIRES Cerca de 5 km do rio TELESPIRES Cerca de 5 km do rio TELESPIRES Cerca de 5 km do rio TELESPIRES Daqui a pouco já estaremos chegando Mas esse céu azul com esse verde dá um contraste bonito Oi gente Ora vou de mandar os abraços Lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos E hoje o nosso abraço vai para o Júlio Santoa Que é de Buenos Aires, Argentina Aos Aventureiros de Amor Que são Marilene Tadeu Lá de Itu, São Paulo Ao Moacir Pereira Abraço também para o Luiz Alberto A sua mãe, a vovó Dilma E o esposo Vieira Lá do Rio de Janeiro Ao Gesni Silva Ao Marcelo Silva Que é de Varsa Grande no Mato Grosso Abraço também para o Júnior Coiote A Leandra Franzem e Família Ao Marcelo de Souza Bins Victoria e Luciane De Viamão no Rio Grande do Sul Abraço também para o César Burgos Que é de Pedro Luro Província Buenos Aires, Argentina A Van Romi na Estrada Abraço também para o Clodoaldo Rocha Ao Pedro Dair Fumagalli Brombila Que é do Rio Grande do Sul Abraço também para Jotelks Cantidio de Souza Ao Eduardo Gomes Gomes Ao Yasso Suzuki Sida Vela de Porto Alegre no Rio Grande do Sul E abraço também para o Rogério Jerônimo Da Costa Malaquias Que é de Portugal Abração gente Muito obrigada por estarem assistindo E comentando nossos vídeos Beijos, beijos Chegamos aqui no Porto da Balsa Rapaz, olha o Rio está bem cheio E nós vamos ver se conseguimos acampar por aqui Olha só a cara da riqueza Vidinha mais ou menos É, eu vou sair do sol Esse aqui é o nosso famoso rio Telespires Um desafluente que forma o Tapajós Que vai para o Pará Junta, lá embaixo junto com o Juruena E forma o Tapajós E a água está limpinha E a balsa está aí Transportando o povo para lá e para cá Riqueza hein É riozão menino Ovo goi de pescaria ó Vamos babando É nóis rebutizando por aqui menino Já botei firme e forte E dá nosso conforto para a gente Olha o indiado aqui ó Só indiado menino É isso mesmo Estados Unidos Olha o dedo aí ó Olha Aí é cunhada Ana Carolina Estou insistindo nos estates Daqueles vídeos dos americanos né É não Vamos lá ver os peixes agora Tu Celso Você gravou a fartura aqui? Não, onde? Aqui Ah hoje está a cara da riqueza Banana, abacaxi Daí tem pocã Limão de dois tipos E a nega suada E o suado Toma E o tamanho da delícia aí Eita Olha Vieram tudo com medo De passar fome Na beijo do rio Se não der peixe A fome não passa Lá está a sogra Ó Gertrudes Explorando a área No sol quente Meio dião Romando vitamina D E aqui está A nossa antiga barraca Que o cunhado vai usar Para dormir hoje à noite E aqui está O veneno para mosquito Gente ó Chileno Vamos dar um pega Nesse chileno aqui Porque Olha Não é fácil A vida de viajante não Bora ver os peixes ali Aqui o treino Começou a ficar batido já Ó O pescador está ali Diz que já pegou Um monte de peixe Vamos ver Vai se organizando O acampamento A isca está aqui Que eu estou vendo Eita piazido Cadê o peixe Aqui para quem fala Que o Dálcio Não pesca peixe Pescou mais de 30 Só em uma alinhada Só em uma tacada Ó Olha o tamanho dos bichos É menino Se não pegar outros Dá para fazer o almoço Com esse Só deu frito Para o arroz branco Com certeza Budi Motorrom Na beira do rio Telespires É Toi Na MT 208 Passagem de Nova Guarita Para Carlinda Rumo Alta Floresta É isso E tome saúde Mas o outro Não passou ainda Está lá ainda O cirra é bom Olha Estou se melhor por trás Era bom botar a churrasqueira aqui Trazer a mesinha O que tu acha? Pode ser Se achar mais fácil De assar Se depender dele assar Não vai ficar com fome Ele não assa Então lá Queima meu filme Eu sou quase um gaúcho Olha o passarinho Eu vou fazer a proposta Mostra as suas qualidades Mostra para quem você veio Churrasco de seu Dalcio Gabuti Motorrom Dos Dalcio Nada É menino Que era bom O Dalcio faz muito mal É mais o fogo Menino Aí é o senhor Que manja É parceria Parceria Aí sim É o que manda É isso aí Se eu falo pro senhor Chegou a carne aqui Gente Olha Não vou aguentar Essa água Ela é capaz de almoçar aqui Ai Fala do amigo Não fala Não vai ficar Cheg Ouia Ouia Que pegou mesmo Ouia Não vai ficar